Salve Rapa! Firmeza? Espero que vocês estejam bem passando aqui para mais um programa. Hoje nós vamos falar de como ser ateu na periferia, como ser ateu na quebrada, como ser ateu na favela ou como não dá para ser ateu na favela. Já falei desse tema aqui algumas vezes nos outros programas, então você dá uma olhada aí no canal, vê aí, dá uma procurada aí que você vai achar um monte de tema legal. Inclusive eu fiz um vídeo bem legal também sobre, é urgente o tempo de nos acalmar. Tem um vídeo sobre isso também, sobre esses tempos modernos. Mas eu queria comentar isso, mano, que como é difícil você se colocar na dúvida religiosa dentro das periferias, dentro das quebradas, tá ligado? Então muitas vezes, eu vou contar um caso pessoal, eu chego aí, tenho meus amigos, eu chego ali para trocar uma ideia, os caras, pô, velho, está sumido e tal. Fala aí, mano, muito trampo, estou lendo, estou estudando, mas também estou andando para lá e para cá e apoia um cara e corre para outro e apoia um grupo, um coletivo e faz um trabalho ali, faz uma coletânea, participa de um pós-fácil. Então tudo isso junto gera esse corre todo e eu não tenho tempo de ficar aqui direto. Mas aí os caras sempre estão falando, né, mano, das questões do dia a dia ali. O cara se acidentou na moto, o outro foi num baile, bebeu, o outro arrumou treta num baile funk, pá. E aí dentro disso tudo sempre tem alguém que fala, você sabia que o Ferrez não tem fé nenhuma? Aí eu falei, mano, não ter fé é uma palavra muito forte, né, irmão? Já começa por aí, né? Não, você não tem fé, você não crê em Deus, caralho? Falei, mano, não é esse Deus aí que vocês crêem aí, branco, de olho azul, verde, pá, pá, pá. Esse Deus aí mesmo realmente eu não creio não, esse Jesus de vocês aí não faz muito minha praia não. Mas até você falar de Jesus, rapaz, vocês estão ligados que ainda é suave, você ainda arruma umas tretinhas, mas ainda passa. Agora, quando você começa a falar de Deus, mano, entra a fé e tal, e não é nem questionando a do cara, é você tentando pôr o seu ponto de vista, tá ligado? Falar, mano, por eu ter lido isso e aquilo, eu acho que dentro dessa perspectiva aqui, aquela figura histórica, aquilo não existe, você pode ver que na Bíblia, cada hora Deus se manifesta de uma forma, uma hora ele troca ideia pro cara no monte, outra hora toca na perna do cara dentro da barraca, né? Mas aí os caras falam, não, isso é Velho Testamento, irmão. E o muito louco de periferia é o seguinte, mano, dentro do Brasil em geral, né? Não é só periferia, não. Todo mundo especialista em tudo, irmão. Você vai debater religião, os caras fez doutorado, bacharelado, os caras fez curso, tá ligado? Os caras é pastor, porque não é possível, mano. Não, mano, você não entendeu. Eu falei, eu não entendi? Uma coisa que me deixa muito puto nessas coisas, é porque você comentar sobre religião, ou sobre religiosidade, sobre Deus, Jesus e tal, primeiro parece que você tá vendendo só a ética, você não tem ética, mano. É a primeira coisa, quando você fala, ó, eu não creio dessa forma que você crê aí, eu acho que não existe esse Deus e tal. Pô, mano, aí é foda, que aí abre pra aquela palavra cupê, né? Dos caras que mexem com criança, então abre pra isso aí, e aí não tem ética, então o cara pode fazer isso, o cara pode estrupar, andar na casa dos outros, arrombar, eu falei, nossa, mano, desde quando um assunto de você questionar a religião, de você questionar essa entidade mística que vocês criaram aí, há dois mil anos atrás, dez mil anos atrás, sei lá, desde quando questionar isso, tem a ver com o senso ético, tá ligado? Conheço muita gente dentro de igreja que não tem ética nenhuma, nem pra dinheiro, nem pra família, nem pra nada. Inclusive conheço muito humano que tá viajando aí, fazendo palestra, viajando, fazendo as missões, né, as missões santas deles aí, né, os varões, que não, irmão, se for trocar as ideias, se esconde atrás da Bíblia lindo, se esconde lindo atrás da Bíblia, a Bíblia é um livro pro cara se esconder atrás com as safadezas dele, tá ligado? Vocês sabem o que eu tô dizendo, não tem mudança nenhuma na vida da pessoa pra dar testemunho, não tem mudança nenhuma, não faz o bem pra ninguém, tá ligado? E aqui eu nem tô vomitando regra pra um e pra outro, cada um também faz o que quiser, irmão, não quer fazer o bem, só também como você vai fazer declarações que você faz o bem, né? Como que você vai viajar pra um lugar, vai pra Minas Gerais, vai percorrer dez igrejas, dando o seu testemunho de mudança, sendo que aqui nós sabemos que não mudou nada, tá pior ainda, se vacilar tá pior, né? mas vamos tirar esse juízo de valor, vamos voltar pra coisa de ser ateu. A palavra, como eu já disse aqui dentro do vídeo, do canal várias vezes, a palavra vá com Deus, fique com Deus, ela é além de religiosa, tá ligado? Dentro da quebrada. Ela é uma palavra de você poder chegar no seu destino bem. Então quando uma senhora, um senhor ou um mano, fala pra gente, ô mano, vai com Deus, eu mesmo falo direto, ô vai com Deus, aí, peraí, irmão, você não crê em Deus, falou, vai com Deus, não, irmão, é o sentimento, é o mesmo seu, e eu nem quero entrar nesses debates muito, rapa, porque eu já fiz palestra, assim, que quando eu vou me declarar sobre isso, sobre as minhas questões, tá ligado? Como eu já disse aqui, eu sou um ateu safado, que às vezes eu me pego orando também, então, eu falo isso brincando, até pra poder manter a postura dos caras, né? Mas eu já fiz palestra pra 40, que saiu 20, mano, quando você vai mencionar, então eu vou levantar, vou levantar, então você não, bagulho de Deus, eu não abro mão, tá falando, nossa, eu nem quero que você abra mão do seu Deus, irmão, fica com ele, se ele é da hora pra você, você troca umas ideias com ele, agora se ele responder, fodeu, eu até falo essa real, tá, rapa, se você trocar uma ideia, normal você achar que ele manda sinais pra você de alguma forma, mas se ele responder, irmão, aí o bagulho já é outro nível, tá ligado, de espiritualidade, aí você já tá no nível, já, outro nível, mas a questão é a seguinte, quando você fala em qualquer lugar, sobre Deus, sobre Jesus, você começa a ter que estudar mais, pra falar sobre isso, e aí sempre tem aquele maninho, que vai pôr no comentário, não tem persuasão pra falar disso, não tem poder, não tem conhecimento, na verdade, pra falar disso, não tem conhecimento de causa pra falar disso, irmão, eu não estudei, pra ter ou não fé, tá ligado, eu passei por igrejas, passei por igrejas, construídas pelos homens, inspiradas por Deus, mas passei pela igreja católica, passei pela igreja batista, e passei muito pela igreja adventista também, tá ligado, e passei e fiquei nessas igrejas há muito tempo, então assim, conhecimento das igrejas, eu tenho um pouquinho, das palavras, o jeito que o cara te persuade, você entrar na igreja e depois não liga mais pra você, passa batido, você vira aquele cara que você é mais um, então vamos cativar o outro, você tem que trazer mais pessoas pra igreja também, é um debate que é assim, primeiro que eu acho que religião se debate sim, tá ligado, eu acho mó hipocrisia falar que religião, não, religião, isso aqui, aquilo, tudo se debate, irmão, até pra vocês poderem ter o entendimento, e eu também, de repente, um mano põe aqui um comentário, como acontece, uma mina põe um comentário, e fala, porra, tem razão, eu não tinha visto por esse ponto de vista, próximo vídeo que eu gravar, eu vou analisar por essa questão, então, não tenho dúvida que energias e boa fé, e você ter fé nas coisas, traz coisas boas também pra sua casa, não é isso que eu tô questionando, ou pra sua vida, se é bom pra você, parabéns, continua, lindo, legal, legal e elegante, eu também tenho um certo tipo de fé, e nas coisas que eu faço, nos livros, no conhecimento, né, nas coisas que a gente acaba fazendo, mas que tem muita gente se escondendo no título, e na questão religiosa, tem, isso é muito triste, tá ligado, isso não soma em nada, isso só destrói a fé, de quem verdadeiramente tem fé nas igrejas, ou fé num Deus, e aqui a gente tá misturando a religiosidade, tanto diretamente a Deus, como das igrejas, porque eu não gosto também de separar os assuntos, porque tudo tá interligado, as pessoas vão, através da sua fé, pra igreja comungar, ou as pessoas, às vezes, ficam em casa também, e fazem a sua fé ali, independente, fazem a sua oração, a sua reza, independente da questão, também tem a questão das matrizes africanas, né, dos cultos africanos, das religiões africanas, que muitas vezes são mal vistas, nas igrejas evangélicas, e isso aqui é uma pauta pra outro vídeo, pra nós trocar a ideia, mas eu tô principalmente querendo pegar a questão da fé, todo cara que eu conheço, que se declara ateu, ateu convicto, ele tem que estudar muito, pra poder ficar combatendo, é, o crente, combatendo a pessoa que tem fé, e pá, e isso é muito louco, mano, porque de verdade, se eu não tenho interesse, se eu não acho que existe uma entidade superior, por que que eu tenho que estudar ela a vida inteira, pra ficar contra-argumentando, né, então também deve ter aí, uma corrente de ateus, que não contra-argumenta, fala, mano, vou falar sobre o que não existe, pra mim não existe, e deve ser isso, tá bom, rapa, põe seu comentário aí, vê o que você achou, é, hoje eu fiquei com vontade de falar disso, tá ligado, de como é difícil na quebrada, você se manifestar, ainda mais porque tem aquela coisa da família, aquela coisa, né, que a pessoa, ele é, o cara tá no mundo do crime, irmão, mas como a mãe é da igreja, então o cara, os princípios dele estão na igreja, o cara se benze antes de saltar, se benze antes de traficar, o barato é loucão, serve pra todo mundo, pra polícia também, que mata antes de, né, você dá uma benzida, fala, que Deus me proteja contra o inimigo aí, e na Bíblia mesmo tem, né, lavarei os pés no sangue do inimigo, tem muita batalha na Bíblia, que inclusive, agora a gente pode falar disso também, hoje, é o dia dedicado aos professores, queria mandar um salve pra vocês, em todas as quebradas, onde vocês estiverem, obrigado pelo trabalho de vocês, eu fui muito abençoado, por ter vários professores, e várias professoras de qualidade, tá bom, eu lembro dos meus professores com nome, tá ligado, professor Antônio, professora Fátima, rapaz, eu tive professores maravilhosos, né, professor William, professor André, professores maravilhosos, aqui do Euclides da Cunha, a escola que eu estudei, e do Margarida Maria Alves também, tá ligado, tem professores que eu guardo no meu coração, que quando eu vejo, eu me emociono, vou lá pedir bênção, então parabéns professores, parabéns arte e educadores também, certo, e pra terminar o vídeo aí, a gente, você sabe que a gente tem o editor de quadrinhos, que é onde eu tô gravando isso aqui, tá ligado, rapaz, a gente lançou A Grande Farsa, ó, pesado, esse Carlos Trilho, certo, esse autor, a gente tá lançando agora, um novo trabalho com ele, né, além de ter lançado esse aqui, que é, ele junto com Alberto Bretia, tá ligado, ou Busca Vidas, tá aqui, ó, Busca Vidas, Busca Vidas, do Trilho e Bretia, eu não sei falar muito que não é Tiago, o Tiago fala muito melhor, né, mano, a gente fala três línguas, mano, eu mal falo favelês, tá ligado, Tiago é meu sócio na Comic Zone, rapaz, então Busca Vidas, a gente tá em pré-venda agora, tá ligado, e é do mesmo autor do Carlos Trilho, junto com o Bretia, que é um grande desenhista, quem conhece o trabalho do Bretia, aí sabe do que eu tô falando, e a gente tá em pré-venda com 48 e 90, rapaz, menos de 50 conto, velho, duas caixinhas de cerveja ali, aquela fininha, tá ligado, pra resumir a fita, então entra na pré-venda, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá ligado, pra poder movimentar o canal, inclusive, você comprando pelo canal, você fortalece o canal, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, e aqui na descrição do vídeo também o link, pra você poder ter acesso a essa obra, com 144 páginas, certo, 48 e 90, e ainda vem um marcador de páginas, que a gente tá lançando um marcador exclusivo, a gente lançou recentemente Paul Está Morto, pela Comic Zone também, tá ligado, o quadrinho que fala da história desse Beatle, que supostamente foi substituído, a gente lançou a grande farsa, e ou seja, agora com o Busca Vidas, que a gente vai entregar dia 16 de novembro, a partir de 16 de novembro, você comprando agora, vai chegar na sua casa 16 de novembro e diante, o Busca Vidas é o nosso décimo quadrinho, olha só, estamos comemorando 10 quadrinhos, tá bom, fora isso, acompanha aí a campanha que a gente tem do Apoia-se, a gente tem vários inscritos, que recebem textos exclusivos, vídeos exclusivos, material exclusivo aí, pra quem é da campanha do Apoia-se, beleza, e se inscreve no canal, compartilha o vídeo, se você gostou, não esquece de deixar seu comentário, e tamo junto, até amanhã, onde amanhã, sexta-feira, amanhã, sexta-feira, vai entrar um bloco novo aqui no canal, tá ligado, é tudo nosso, é um bloco, onde o canal é invadido por uma pessoa da hora, amanhã tem uma mina que vai invadir aqui, uma mana nossa, da hora, de melhor qualidade, que vai tomar o meu lugar, que vai falar, puta, é meu agora o canal, beleza, toda sexta-feira, nós vamos procurar fazer isso aí, pra poder diversificar, afinal, a periferia, é uma aglomeração gigantesca de gente, de qualidade, de conteúdo, e a gente quer pôr muita gente, o máximo possível, é o efeito Henry Bugalho, o Henry Bugalho fez isso no canal dele, a gente vai fazendo o nosso também, tá bom? Axé pra vocês na caminhada, tamo junto!